Olha, um homem foi preso, tentativa de homicídio, após agredir uma vítima usando arma de fogo. Na ocasião, esse indivíduo ainda tentou agredir a equipe de reportagens. É, acredito, menino valente, rapaz. Valente, é o famoso valentão. O Ivan tava lá e registrou tudo, vamos ver na tela do nosso MN 40 graus. Os policiais militares do 11º Batalhão de Polícia Militar, aqui da cidade de Timon, conseguiram prender este homem. De acordo com as informações, ele está lesionado porque ele tentou contra a vida de um cidadão, usando esse material que nós estamos mostrando agora. Um facão e uma arma de fogo. Por isso, eles acabaram se degladiando, foram vias de fato e vieram parar aqui, na central de flagrantes da cidade de Timon. O nosso copom recebeu a denúncia que, no povoado Bom Viver, aqui na região do Grande Paco Alvarado de Timon, o indivíduo estava de posse de uma espingarda ameaçando um cidadão. E o policial, após essas informações, repassou o copom que ele recebeu no seu WhatsApp particular, no seu telefone particular. E o copom, de imediato, enviou a viatura da área, a rádio patrulha do Paco Alvarado, comandada pelo cabo Elenilson. Chegando ao local, constatou, conversou com a vítima e constatou a veracidade do ocorrido, onde foi feita a prisão e a apreensão da arma com o indivíduo. Lá no local, teve até vias de fato, não é isso? Exatamente. Segundo a vítima, quando o indivíduo retornou com a espingarda, no intuito de ameaçá-lo, a vítima se defendeu, pegando pau, pegando objetos para se defender. E teve uma certa via de fato entre os mesmos, onde a vítima se defendendo, graças a Deus, felizmente, a espingarda estava desmuniciada. Graças a Deus, por isso, não aconteceu pior, né? Graças a Deus, não aconteceu pior, porque se tivesse municiada, provavelmente o acusado teria deflagrado o disparo contra a vítima. O que se deu essa situação? Foi por volta de mais ou menos 17h30 para 18h, 17h30 da tarde. Qual a localidade? Localidade é povoado, bom viver, aqui na região do Paco Alvorado, zona rural. O homem, após ser apresentado aqui, ele será levado para o hospital, onde passará por uma bateria de exame, até porque ele está bastante lesionado. E, geralmente, isso sempre é de prática por páginas policiais, realizar os primeiros socorros e, logo em seguida, fazer o encaminhamento para a central de flagrantes, onde ficará à disposição da justiça. E agora ele está saindo aqui justamente para ir para o hospital. Senhor, por que foi? Essa arma o senhor cozinhou como? Ele está entrando agora na viatura, onde será submetido a uma avaliação de exames, para poder ser apresentado logo em seguida e ficar à disposição da justiça. Tentamos ainda conversar com ele, mas ele veio agredir a nossa equipe. Mas agora está aí, onde realmente é o lugar dele, atrás das grades. Com as imagens de Anderson Veloso e Ivan Lima no Rápido Notícias. Aí, adiantou muito, né? Essa valentia dele adiantou muito. Agora está trancada atrás das grades, preso por tentativa de homicídio. Pode ser que passe alguns dias trancado para repensar no que ele fez, para sair de lá, pelo menos refletindo. Rapaz, eu não posso mais fazer isso, eu não devo mais fazer isso, senão eu vou voltar para cá. Mas, infelizmente, esse pensamento eles não têm, não.